Olá, com o tema Viva o Amor Exigente, a Federação de Amor Exigente convida você para mais um webinar. O segundo webinar, no dia 17 de outubro, você pode já fazer a sua inscrição no site www.amorexigente.org.br Será um sábado à tarde extraordinário, onde cada um de nós vai ser convidado a refletir sobre a vivência do Amor Exigente, que funciona e dá certo. Teremos a história do Amor Exigente e ainda teremos uma palestra sobre metas, este instrumento que é fundamental para o bom funcionamento do Amor Exigente e para as nossas conquistas pessoais. Venha, você é nosso convidado especial e no final poderemos todos juntos dizer VIVA o Amor Exigente! Amor Exigente